E aí Luquinhas, como chama esse trem? Trem de carga Trem de carga? É o Thomas? É Ele tá fazendo o que? Ele tá passeando? Tá passeando O Cebolinha tá assistindo ele lá Olha o Cebolinha lá Olha lá o Cebolinha assistindo ele Olha ali a Cebolinha lá Olha lá pegar a Cebolinha pra ver o trem passando Mostra pro Cebolinha O Cebolinha vai ficar passeando Não, não Pode ficar ele Mãe O Cebolinha vai ficar passeando Oi O Pai Oi O Cebolinha pra ver Deixar o Cebolinha? Olha Ele vai ficar aqui assistindo Olha lá Ele tá vendo o O Thomas Você gosta do Thomas? Ele tá indo embora Ele tá indo levar o trem de carga Ele tá indo levar a gasolina O container E o carvão O carvão é o primeiro aqui Esse preto O outro é o container Esse daqui é pra levar a gasolina Né? 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 Oi O amarelo? Ih, ó Ele soltou todo mundo, ó Toma O que foi? O que é Says? Ó O que é Obrigado.